Brasil do Paraná, uma iniciativa voltada para o desenvolvimento do ecossistema afroempreendedor. Olá, eu sou Carla Petrelli e começa agora o Minuto do Bem. Mais de um terço da população paranaense se considera negro pardo. Uma comunidade tão importante merece espaço no nosso Minuto do Bem. Por isso hoje te mostro sobre o Instituto Afro Brasil Paraná. O Instituto tem por finalidade o exercício da solidariedade entre os membros da comunidade africana. Buscando reconhecimento e valorização dessa comunidade no contexto histórico, cultural e socioeconômico. É essencial que a comunidade africana seja mais ativa socialmente para estar inseridos em todos os campos possíveis, visando igualdade e garantia de direitos constitucionais. Como forma de promoção cultural e geração de renda, o Instituto Afro Brasil Paraná criou a Feira Afro Zumbi. Desde 2016, acontece em sábados pontuais na Praça Zumbi dos Palmares, no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba. Nessa feira é possível se emergir da cultura, conhecer danças, cantos, artes, vestuário, um espaço plural de empoderamento, sempre valorizando o trabalho dos artistas negros. Acesse o Instagram do Instituto e saiba mais sobre seu trabalho. Não perca a próxima Feira Afro Zumbi e ajude a espalhar a cultura afro-brasileira. Até o próximo Minuto do Bem. E se você conhece iniciativas como essa, manda pra gente no WhatsApp também, que você já tem o número da DD41991276130, elas podem aparecer aqui no nosso live. E daqui a pouquinho a gente vai trazer os doces sem açúcar que prometemos, pra você conhecer também, junto com a gente, aproveitar aqui no nosso live. Fique por aí, que o intervalo é rapidinho. Música RN Logo.